Desafios. Oferecimento Garoto, sempre garoto. Ter esse entendimento de que Natal não é uma data que acontece uma vez por ano, mas Natal deve ser uma data que acontece todos os dias na nossa vida. E a gente vê um adoecimento emocional, socioemocional da população. Isso aí você vê, dentro do contexto familiar, pai não tem tempo para filho, mãe não tem tempo para filho. A cidade está mais bonita, as casas e as empresas também. E este presépio expressa um pouquinho da importância deste momento que nós estamos vivendo. É Natal, é o programa Desafios que está começando e o programa de hoje está demais. No primeiro quadro eu converso com o pastor Ariosvaldo Dias da Silva. Ele vai falar um pouquinho sobre o verdadeiro significado desta data tão marcante em nossas vidas. No quadro de variedades eu converso com Denise Silva Gonçalves Nascimento. Ela que trabalha na Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E no final do programa o videoclipe da música Diante da Cruz com Aline Barros. É Natal, é o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. O OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Quase todas as nações à volta deste mundo maravilhoso que Deus nos deu para viver. No dia 25 de dezembro comemora-se o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Eu estive na Jordânia, um país com 94% da população muçulmana. Eles também trabalham com o calendário dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Depois eles também trabalham com o calendário muçulmano. Mas, para falarmos sobre essa data tão especial, eu convidei o pastor Ariosvaldo Dias da Silva. Pastor Ariosvaldo, que alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. A alegria é toda minha, é toda minha. E o programa de hoje é especial. E Feliz Natal para você já. Feliz Natal para você também. Espero que você tenha um ano abençoado também. Vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Feliz Natal para os nossos convidados também, os nossos telespectadores. Amém. Feliz Natal para todos aí. E um Feliz Ano Novo também, no nome de Jesus. Eu gostaria que você falasse para nós, porque nós sabemos que esta é uma data que deixa o mundo mais bonito, mais iluminado. Agora, a Bíblia, ela condena essa decoração, deixarmos a casa mais bonita, a empresa mais bonita, a cidade mais bonita? Pelo contrário, de forma nenhuma. Eu acredito que mesmo o Natal bíblico é um Natal em que sugere festividade, sugere alegria, sugere decoração, sugere todo um clima de festividade, o Natal bíblico. É isso que nós encontramos quando lemos a respeito do nascimento de Jesus. Inclusive, quando Jesus nasceu, está registrado que houve até festa no céu, não é isso? Os anjos vieram, cantaram... Cantaram, louvaram o Senhor. Se você vê o... Aliás, foi a madrugada mais diferente da história, né? Eu acredito que sim. Porque naquele tempo não tínhamos as luzes que temos hoje, o próprio Deus providenciou todas essas coisas. O primeiro... A primeira comemoração do Natal, o primeiro espetáculo do Natal, foi providenciado, foi gerado pelo próprio Deus. Agora, na opinião do pastor Ariosvaldo, o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, o Natal? Eu acredito que nós temos dois textos na Bíblia que vão nos dar o verdadeiro significado do Natal. O primeiro é Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e o seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. E o segundo texto é o de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo escreve dizendo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Sobre a lei. Tem duas coisas importantes que temos que observar no Natal. Primeiramente, o Natal é uma lembrança suficiente. Vamos usar essa expressão. Natal é uma lembrança suficiente. Primeiro, suficiente para nos fazer esquecer os dessabores que vivemos no ano inteiro, as desilusões, a ajuda que não recebemos, o socorro que esperamos e que não chegou, as tragédias que aconteceram. Parece que quando chega no Natal, o Natal tem esse poder de nos fazer esquecer, limpar a nossa mente de todas essas coisas sem sabor que aconteceram na nossa vida. Ela nos faz esquecer do patrão que nos mandou embora do trabalho. Ela nos faz esquecer do amigo que nos traiu. Esta data tem um poder maravilhoso, tremendo, para nos fazer esquecer de tudo aquilo que nos leva a ressentimento, rancores, a uma vida amargurada. Parece que no Natal nós nos transformamos. É o poder que há nesta data. É o poder que há no nascimento de Cristo, que vem nos trazendo essa capacidade de nos livrarmos de tudo aquilo que é ruim na nossa vida. Como o Natal também é uma lembrança suficiente para nos fazer não esquecer, mas lembrar. Lembrar dos velhos que estão nos asilos. Eles nunca foram tão assistidos quanto no Natal. Lembrarmos das crianças que estão nos orfanatos. Lembrarmos dos mendigos que estão nas ruas. Aliás, essa data, ela proporciona isso, né? A sociedade fica mais sensível. Mais sensível. As empresas, o Estado, né? É lembrar que tem um necessitado e vamos fazer uma campanha, não é verdade? No Natal a gente é capaz de lembrar disso. Nós não podíamos fazer Natal todo dia? Seria tremendamente maravilhoso, tremendamente maravilhoso. Porque Natal tem essa capacidade, tem a capacidade de juntar as famílias, de fazer você lembrar do pai que está longe, do filho que está longe. Um momento que proporciona, inclusive, a liberação do perdão. É um tempo de perdão. Natal nos faz lembrar que temos que perdoar. Natal, há duas coisas interessantes que o Natal nos faz lembrar, que eu acho que isso fecha essa palavra. A primeira é que Natal nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, Natal nos faz amar as pessoas mais do que as coisas. Qual a importância de nós assumirmos esse Cristo vivo, esse Cristo que nasceu, e vivermos para ele todos os dias? Eu acho que você pegou no ponto neuvrágico da questão. Que essa deve ser a nossa visão, como cristãos, é ter esse entendimento de que Natal não é uma data que acontece uma vez por ano, mas Natal deve ser uma data que acontece todos os dias na nossa vida. É levantar a cada manhã e se aperceber de que Jesus está vivo dentro de você. E se ele não está, ele poderá estar. Se você abrir a porta do seu coração, você se permitir que Jesus entre, resgate os desvalores que você perdeu, que Jesus possa entrar no seu coração e se estabelecer como Senhor da sua vida. Natal é isso. Natal é a transformação gerada por Cristo na vida do homem, não uma vez por ano, mas todos os dias da vida dele. Quantos homens que você conheceu que é ex-bandido, mas quantas pessoas... Eu me conheço. Antes de eu me converter, eu era um jovem de 19 anos de idade que bebia até cair. Levantava, ia para casa para poder beber de novo e cair de novo. Quantas vezes saí da bebedeira para poder ir trabalhar sem conseguir trabalhar. Mas um dia, em 1975, Jesus entrou na minha vida. Jesus nasceu. Nasceu. Aquele foi o meu Natal. Dentro do Areosvaldo. Em junho de 1975, foi o meu Natal. Não há argumento contra fatas. Você quer saber o que é Natal? Olhe para a minha vida antes e depois. Quer saber o que é Natal? Olhe para a sua vida antes e depois. E você, telespectador, que está nos assistindo agora, se você quer entender o verdadeiro significado do Natal, deixe que Jesus entre na sua vida hoje. E então amanhã você vai poder ver a diferença entre o antes e o depois. E o Natal é aquilo que está no meio. E na verdade, a gente vê que Jesus marcou a história da humanidade. Ela está dividida antes e depois do Natal. Do Natal. Antes e depois do Natal. Pastor Areosvaldo, eu quero agradecer. Que é isso, foi uma alegria enorme. Pelo carinho, viu? Uma alegria enorme. Feliz Natal mais uma vez. Um privilégio estarmos juntos aqui nesse programa especial do nosso Natal. Você é uma ovelha abençoada e maravilhosa. Ah, o privilégio é meu poder ouvir isso de um pastorzão como você. Deus abençoe, querido. Obrigado. E a vocês que nos assistem, Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Deus possa continuar sobre vocês. Para você que está em casa, este é o nosso programa especial de Natal. A nossa motivação, a razão, sabe, de organizar, de preparar esse quadro, é para que você... A gente, de alguma forma, quer tentar explicar para você sobre o verdadeiro significado, a importância de você deixar Jesus nascer dentro de você. Esse é o verdadeiro significado. Mas não é nascer somente para curtir o final de ano. É para você curtir o ano inteiro com Jesus. Feliz Natal! Desafios, volta já! Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta! Agora eu quero te fazer um convite especial para você fazer parte da nossa caravana rumo à Terra Santa. Nós vamos sair de Vitória no dia 25 de abril. As vagas são limitadas. Todos os contatos para maiores informações já estão no vídeo. E você vai deixar de ver presépios para você ver com os seus olhos tudo aquilo que você ouviu e leu. Primeiro nós vamos parar na Turquia. Você vai conhecer Istambul. Alguns dos lugares para onde o velho apóstolo Paulo escreveu as suas cartas. Depois Israel. Você vai conhecer Jerusalém. O Muro das Lamentações. O Cenáculo. O Mar da Galileia. O local onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Também nós vamos para a Palestina, onde o nosso Senhor Jesus nasceu na cidade de Belém. E vamos encerrar a nossa viagem em Paris, na França. Todos os contatos estão no vídeo. Você não pode ficar de fora, mas precisa correr porque as vagas são limitadas. Mais uma vez, Feliz Natal. Este é o nosso programa especial. Quando nós comemoramos o nascimento do Cristo vivo. E no nosso quadro de variedades eu tenho um bate-papo com Denise Silva Gonçalves Nascimento. Ela é administradora da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do município de Vila Velha. Denise, uma alegria recebê-la. E Feliz Natal para você também. Obrigada, pastor Milton. Denise, você que atua nessa área da defesa social, qual o seu sentimento? Nós estamos hoje aí comemorando o Natal, um período que a sociedade, as famílias estão mais sensíveis. Mas você lida diretamente com o cidadão, com o líder comunitário. Qual é o sentimento da Denise com aquilo que estamos vivendo hoje? A sociedade hoje, ela vive quase que me socorre. Eu preciso entender o contexto do mundo que eu estou vivendo. Você vive numa multidão, mas cada um sozinho no seu mundo. Ninguém tem tempo para ninguém, todo mundo tem suas questões emocionais, todo mundo tem suas questões no ambiente de trabalho, no contexto social, suas questões familiares. E todo mundo pedindo socorro. Você lida, inclusive, diretamente com o direito da mulher, da juventude, inclusive também na área da saúde também, lá do município. E agora você está aí também cursando a psicanálise. E qual a sua visão para a gente poder ajudar as pessoas? A psicanálise aí, a psicologia é fundamental. Hoje as pessoas precisam muito de falar, de serem escutadas, de ter oportunidade de desabafar, de dizer as suas mazelas, das suas tristezas, dos seus anseios. E aí falta, no contexto social, com todo mundo correndo para aqui, correndo para ali, um quer ganhar dinheiro, outro quer cumprir tempo. E ninguém tem tempo para ninguém. E a gente vê um adoecimento emocional, socioemocional da população. Isso, aí você vê, dentro do contexto familiar, pai não tem tempo para filho, mãe não tem tempo para filho, filhos não se falam, não se juntam entre família para estarem juntos, para aproveitar aqueles momentos. E aí é que vem toda aquela deficiência de relacionamento que vão estourar na vida adulta da criança, lá na frente. Inclusive a gente vê hoje um número muito alto de adolescentes envolvidos com os vícios, consequentemente com a violência, e também, infelizmente, a cada dia se aumentando os números estatísticos, vai mostrando um número de mortes dos nossos jovens, os nossos filhos estão sendo vítimas desta sociedade tão violenta. Dizimados, né? Dizemos assim. Dizimados jovens. E aí o crime organizado viu nos adolescentes, sabe, uma forma deles fazerem com que o negócio deles cresçam? Cresçam. Por quê? Porque a lei protege a criança e adolescente. Eu penso se você pode ser, não que detalhadamente, não exatamente, eu seja favorável a diminuir a maioridade penal. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, quando eu digo, é nós, os stakeholders, digamos, todos os atores em conjunto. Família, governo, sociedade civil, instituições, igreja principalmente. A gente sabe, um jovem que está na igreja, ele não tem esses problemas. Ele diminui muita vulnerabilidade, a condição dele ser pego como aviãozinho. Eu acho que a cada dia fica mais clara a importância da igreja, nesse contexto social, inclusive para ajudar a diminuir esse alto índice de violência. É porque a igreja trata o quê? A alma. A maior dificuldade do ser humano relacionar família, sociedade e com ele mesmo, é a alma. A alma que chora, a alma que está doente. A alma que precisa de cura. A alma que precisa primeiro estabelecer o seu grau de felicidade para ela poder relacionar bem com os outros. Denise, qual a importância ou relação desse Cristo, sabe, do Natal, de nascer nessa sociedade, de nascer na vida do cidadão e ajudá-lo nessa questão emocional? Bom, eu diria por mim mesmo. Antes de conhecer o Senhor Jesus, sabia que Ele existia, sabia que de alguma forma Ele estava na minha vida, mas você não tem aquele canal aberto. Você não sabe por onde fazer essa relação direta. Porque uma das coisas mais lindas de viver com o Senhor Jesus é a simplicidade do relacionamento. É essa oportunidade de dizer, Senhor, eu cheguei no meu limite, eu preciso de ajuda, Senhor, me ouve. E Ele te ouve, Ele te responde, Ele te redireciona, e Ele volta e faz em você o equilíbrio emocional que você precisa, e assim você trabalha o seu índice de felicidade. Denise, nós podemos, então, fechar assim um raciocínio que Jesus, Ele é a solução para esta sociedade, para esta família que está chorando, que está clamando, e até para aquele também que não está clamando ainda hoje, mas vai clamar amanhã. É uma questão de escolha. E uma coisa muito bonita é o direito de livre-arbítrio. mas que nós, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, choramos por dentro. Quando você vê uma família destruída por droga, por álcool e droga, você vê que por uma simples atenção que os pais precisavam dar a essas crianças, lá no princípio da sua infância, sentar com eles a simples reunião de família, de conversar, de procurar entender o contexto da vida daquela criança, para evitar que quando ele chegasse na adolescência, que é a fase mais complicada dele, ele vai procurar subterfúgio. Como nós podemos contribuir para termos uma comunidade melhor? Como contribuir? Essa é uma questão, né, que todos fazem essa mesma pergunta. A minha é sempre muito simples. Deixa Jesus entrar no coração. Deixa Jesus achar guarida no seu coração. Ele faz essa transformação de uma forma muito maravilhosa, sem machucar, sem ferir. É impossível ser feliz, sem ele. Aproveita a oportunidade do Natal e diz, Senhor, é tão simples. Não precisa dizer assim, não, é aquela placa de igreja, ou aquela outra placa de igreja, ou se eu tiver dinheiro, ou se eu tiver muitos bens familiares, ou se a minha família for totalmente transformada, porque não acontece essa transformação de um dia para outro. Então, é cada um individualizado. Jesus, eu te aceito como o meu único Salvador pessoal. O dia que eu fiz isso na minha vida, a transformação foi gloriosa. É só abrir o coração. Só abrir o coração. E deixar Jesus entrar. Deixar Jesus entrar, com certeza. Ministro, quero agradecer, viu, por você ter atendido o nosso convite, um privilégio recebê-lo nesse momento tão festivo. Feliz Natal para você. E eu que fico muito honrada de estar num programa tão bem reconhecido e tão maravilhoso. Ah, glória a Deus por isso. Que contribui para a sociedade. O trabalho de vocês é muito, muito maravilhoso. Não, e graças a Deus, porque ele tem nos dado esse espaço, mas também tem levantado pessoas como você para ajudar, né? A mudar a história das pessoas. É tantas mãos, né? É verdade. Deus te abençoe e Feliz Natal mais uma vez. Obrigada. Para você que está em casa, hoje eu conversei com a administradora da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do município de Vila Velha, Denise Silva Gonçalves Nascimento. Veja bem, falamos muito sobre o Natal, falamos sobre o deixar Jesus nascer. E é a única condição, é o único caminho, única verdade. Nós podemos aqui ficar falando sobre muitas coisas. Mas Jesus, como a Denise falou, não apontou para nenhuma placa de nome nacional. Ele disse, sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nasceu, dividiu a história, muda e continua mudando a história das pessoas que creem nele. Então, deixa Jesus entrar. Feliz Natal para você. Desafios volta já. Desafios volta já. Agora uma dica especial do programa Desafios para você que ainda não comprou o brinquedo para o seu filho. Você precisa ir correndo nas lojas Palácio dos Brinquedos. A diversão mora aqui nesta loja. Você que é morador da Grande Vitória, você vai conhecer a loja que fica na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras. Lojas amplas, atendimento personalizado, o preço que cabe no seu orçamento e o brinquedo que o seu filho deseja. Nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra o Helicóptero Thunder, os bonecos Patati Patatá Musical, Castelo da Barbie, este carro maravilhoso do Spider-Man, tem o boneco Ben 10, o kit ferramenta da Hot Wheels. Então para você que ainda não comprou o seu brinquedo, vá correndo para as lojas Palácio dos Brinquedos. A sua diversão mora aqui. É Natal e estamos a algumas horas do nascimento do Cristo, do Deus Filho. Qual é o verdadeiro significado? O que o Senhor Jesus deixou registrado para eu e você? Você já leu a biografia do Cristo vivo? Mateus, Marcos, Lucas e João? Você conhece o autor da vida? Aquele que é a palavra? Aquele que nos deixou o maior dos ensinamentos que é o amor. Ele ensinou sobre a generosidade, sobre a paz. Ele nos ensinou sobre o perdão. Nos ensinou que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso é Natal. Natal é sentir a dor do outro. Mas Natal para Jesus não é somente uma data do ano. Natal para Jesus todos os dias. Todos os dias nós precisamos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Estar sensível à necessidade do outro, como ele sempre esteve, por todos aqueles que sempre o buscaram. E nós precisamos compreender que Natal não é alcoolismo. O Natal não é prostituição, promiscuidade. Natal não é o momento de nós nos dispersarmos e sim de nos ajuntarmos. Mas isso é Natal. E é o que o Eli Blunk e toda a equipe de produção do Programa Desafios deseja para você. Feliz Natal. É uma pena. Estamos encerrando mais um Programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Diante da Cruz com Aline Barros. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Boas festas. Feliz Natal. E até o próximo programa, se Deus quiser. Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Estás presente A me cercar Em todo o tempo Em todo o tempo Eu sempre me amas Eu sempre me amas Mostre o bem diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte Já venceu Sua glória o céu Encheu Nada irá me separar Aleluia Aleluia Tu és meu guia Meu protetor Diga, Tua mão me firma Tua mão me firma Eu sei me amas Eu sei me amas Próximo mês Próximo mês antes da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca ouve amor assim Sobre a morte Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Próximo mês, declare Próximo mês antes da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca ouve amor assim Sobre a morte já venceu Desafios Oferecimento Garoto Sempre Garoto